A polícia procura por um trio que ontem roubou 46 celulares de uma loja em um shopping na zona norte de Manaus. Os homens entraram armados no local, renderam segurança e deram ordem para que o vendedor colocasse em uma sacola os aparelhos celulares que estavam em exposição na vitrine. Informações que ajudem a polícia a chegar aos assaltantes podem ser dadas pelo número 181. E olha, não é preciso se identificar. Um assaltante acabou morto em uma troca de tiros com a polícia. Foi na Cidade Nova, zona norte aqui da capital. Os criminosos roubaram um carro de uma universitária no momento em que ela chegava em casa. Imagens de uma câmera de segurança mostram os três criminosos no momento em que tomaram o carro de uma universitária. Na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Nos bairros próximos, eles cometeram vários assaltos. As principais avenidas da zona norte viraram rota de fuga dos bandidos. De acordo com testemunhas, os criminosos subiam aqui à avenida Camapuã quando se depararam com uma viatura da polícia militar. Eles atiraram uma vez contra a viatura e os policiais revidaram. Um dos disparos atingiu a cabeça de um dos suspeitos que estava conduzindo o carro roubado da universitária. Ele morreu na hora. Nenhum policial quer matar ninguém. A gente sai para realizar o nosso trabalho e voltar para casa tranquilo. Infelizmente, essas coisas podem acontecer de um bandido efetuar o disparo contra a guarnição e o policial não vai tomar tiro. O policial vai realizar o trabalho dele. Nessa situação, que bom que o policial está vivo, voltou para casa dele. Se o bandido atirou, azar o dele. Mas quem não atirou foi preso. O criminoso morto é Wagner Nascimento Alves, de 32 anos. O outro ocupante do veículo roubado é João Paulo Gonçalves de Moura, de 21 anos, preso em flagrante depois do tiroteio. E foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado. Protetores dos animais ligados a uma ONG resgataram hoje, com a ajuda da polícia, 4 cães vivos, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Eles estavam em uma casa abandonada, desnutridos, sem água e comida e também com vários ferimentos. Os animais foram levados para a consulta veterinária, onde vão passar por exames e depois do tratamento vão ser colocados para adoção. Na casa também foram encontrados outros 6 cães mortos. A polícia investiga o caso. E olha, uma feira tem sido opção para quem quer economizar e consumir alimentos orgânicos direto do produtor. Ela funciona dentro da UFAM uma vez por mês. E amanhã tem, hein? Uma variedade enorme de produtos. Frutas, verduras, tem até artesanato. Aqui na Agro UFAM, opções não faltam. Difícil mesmo é escolher o que levar. O Fábio trouxe seus produtos de longe. Tem de tudo. Direto da roça, para o consumidor. A gente está trazendo brox, está trazendo couve, é rucla, né? A gente traz bastante rucla, é alface americana, a crespa roxa também, alface roxa e pepino salado. A maioria desses produtos são orgânicos. Aliás, esse é o tema principal da Agro UFAM, que pretende discutir esse tipo de produção na região amazônica com os pequenos produtores. É uma oportunidade para estar bem próximo dos produtores e os consumidores, perto de quem realmente produz o alimento. A feira possui 120 barracas, 17 mesas expositoras e 110 produtores, oriundos de 12 municípios aqui do Amazonas. Um desses produtores é a Patrícia, que trouxe o açaí de Anori para fazer sucesso aqui na feira. Até tentamos entrevistá-la, só que ela não parava. Melhor não atrapalhar. É um dos pontos principais da feira é o açaí. A feira funciona toda a primeira quinta e sexta do mês, no setor sul da UFAM. Na sexta, abre às oito e vai até às quatro da tarde. A entrada é gratuita. É uma feira bem bacana, viu? O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Mais uma vez, a gente agradece pela sua companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri